Muito bom dia, muito bom dia, com gratidão e alegria. Sabadão 12 de setembro, no ar, o seu espelho mágico, gente. Ai, que alegria, não é mesmo? Um tema maravilhoso hoje, transição capilar e empoderamento. É, gente, vivam aí as cacheadas, os cabelos crespos, não é mesmo? Porque em terra de chapinha, quem é cacheado, meu filho, é rainha, não é mesmo? E hoje eu recebo aqui com muito prazer, muito orgulho, a rainha dos cachos, a Mabel Garcia. É, é a Mabel, ela que é uma querida, ela é a rainha dos cachos, é empresária, é mãe, é cabeleireira. Ah, gente, é maravilhosa, né? Ela que tem uma linha de produtos específicos pra você aí cuidar dos seus fios, das suas madeixas. Mas antes de começar o programa, eu quero te mostrar esse look maravilhoso, que é lá da Vivian Cavalcante. Gente, vejam só que sucesso, que vestido bonito, não é mesmo? Um corte bonito. Ah, muito obrigada, viu, Vivian? Quero mostrar pra vocês também a minha coleção das semi-joias, gratidão e alegria. Vejam só que coisa maravilhosa. Gratidão e alegria agora como lema no pingente que a RB Semi-joias preparou pra vocês. Gostaram? Se gostaram, entre aí, acesse a RB Semi-joias e venham espalhar gratidão e alegria pro mundo, né? Bom dia, Mabel, prazer te receber. Bom dia, obrigada, Patrícia. Seja muito bem-vinda no nosso Espelho Mágico, viu? Que alegria, né? É isso mesmo? Prazer. Em terra de chapinha, quem tem cachos é a rainha. Me desculpem aí, né? Desculpem as lisos, né? Mas eu acho que o cabelo cachado sustenta melhor uma coroa, né? E maravilhosa, né? Essa é muito linda, viu? Mabel, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero aqui agradecer a Fernanda Keller, ela que é a nossa seguidora, ela também é operadora de caracteres aqui da TV Horizonte. Um abraço pra ela, pra Thaís, que são as suas clientes também. Ela mandou um vídeo pra gente. Vamos assisti-la? Linda. Que linda. A Fernanda Keller, um beijo pra você. Obrigada pela sugestão. Mabel, conta pra gente aqui. Você tá no mercado há quantos anos? Você foi pioneira aí no mundo dos cachos, não é mesmo? Da transição capilar. É, eu sou profissional há 24 anos, já tive um salão tradicional. Há muito tempo, né? Vamos colocar assim, em torno de 8 anos atrás, nem se falava no cabelo cacheado natural. Então, os processos químicos eram muito usados dentro dos salões de beleza. A progressiva... A progressiva... Olha, começa lá no alisamento. Do alisamento avançou um pouquinho, foi pro relaxamento, que seria o uso do cabelo cacheado, porém com química. Um pouquinho pra frente, veio a... Progressiva. Progressiva. A progressiva veio voltando... Uma febre, né? Uma febre. Eu fiz a progressiva na época, sabe? Falava, meu Deus, mas eu falei, é progressiva porque o cabelo caiu muito, meu cabelo caiu demais na época. É, a progressiva, ela tem um efeito, né? No couro cabeludo, não é só no fio de cabelo. O que ela faz é que ela vai produzindo uma queimadura muito suave, muito sutil, onde vai soltando umas casquinhas e você acha que aquilo é comum, que dá pra conviver, mas a cada vez que você faz, o bulbo capilar vai contraindo e por onde passavam três, quatro fios, passa pra um. Nasce um fio ali. É progressiva pra ficar calva. É, deveria chamar regressiva, mas, enfim, e o avançar disso, né, foi as pessoas entenderem que aquele visual não tava dando pra sustentar. Então, as crespas, e a gente pode falar que tudo começou com a crespa, tudo começou no gueto, onde ela dizia assim, eu não quero mais esse cabelo alisado, que é tão distante, vamos falar do extremo oposto do meu natural. Então, a crespa começou a usar o cabelo natural e as coisas começaram a acontecer, né? Tudo começa, então, pela aceitação. Tudo começa pela aceitação. Se reconhecer no espelho, Mabel, porque deve ser muito difícil pra aquela pessoa que tem um cabelo crespo, que a vida toda cresceu falando assim, vai prender essa juba, menina, você vai sair assim, não é possível, sossega esse leão. Não, porque, infelizmente, muitas cresceram dessa forma, achando que o cabelo liso era o único cabelo bonito e ideal pra sociedade, não é isso? Com certeza, a gente vai falar, então, de uma fala de preconceito, né? É um preconceito estrutural mesmo. Desde criança, e aí vem de outras gerações, vem dessa coisa do africano, né? Do negro não ter a ascensão social que um branco tem. Então, a gente sempre escutou todas as críticas, todos os termos pejorativos voltados para as pessoas de cabelo crespo e cacheado. Então, é muito comum, Patrícia, a gente, dentro de casa, sofrer preconceito, porque a história é assim, a cultura foi escrita dessa forma. Então, é complexo esse assunto, né? A sua fala, ela se confirma com um estudo publicado esta semana pela Universidade de Duque, nos Estados Unidos, que revela o seguinte, que as mulheres cacheadas e crespas, elas são menos contratadas, elas sofrem preconceitos no mercado de trabalho. Infelizmente, né? Infelizmente. Você imagina que situação? Isso é cultural, isso vem de... isso é secular, na verdade. Enfim, mas eu acho que tá, nós estamos falando agora, essa é a história que nos trouxe até aqui. E nós estamos falando agora de uma virada de história. E que virada! E que virada! Com certeza! Então, olha, conta aqui pro nosso telespectador. A pessoa que decide, não, eu quero ficar livre do relaxamento, eu vou fazer a transição capilar. O que é a transição capilar? Perfeito! A transição capilar é exatamente a decisão de sair de um cabelo alisado por química para um cabelo natural. Então, esse é um processo de autoconhecimento, não é fácil. Porque imagine você, se viu no espelho durante anos de cabelo liso e com aquela falsa sensação de estou arrumada, falsa sensação, é muito importante frisar isso, porque você carrega a sua autoestima e ser você mesma não pode ser melhor do que ser algo que te confunde, que não te deixa livre. Então, a transição é esse momento onde o cabelo vai crescer desde a raiz natural e você vai cortando aquela parte química até ter um cabelo totalmente natural. E é incômodo, Patrícia, porque você não tem um ambiente acolhedor para isso. Então, as pessoas vão ter a referência do que você era, que era aquele cabelo liso, escovado, arrumada. Acho que ele está bagunçado se não tiver com cabelo liso. Para um cabelo que entra num processo de meio termo. Chega uma hora que você tem meio cabelo na cabeça natural e meio pontas liso. Então, realmente é um cenário confuso, que deixa as pessoas muito desconfortáveis. Mas é aquele processo que também é necessário para você se autoconhecer, se autovalorizar, se autoempoderar mesmo e aí se libertar. Eu acho que a palavra de hortem é libertação. Olha só, e aquela pessoa que não quer ficar na transição capilar e já quer fazer logo o Big Shop, né? O que é o Big Shop? O Big Shop é essa decisão do corte. É o que a gente chama de, é o corte total da química. E ele pode acontecer em qualquer tempo. Então, nós temos as corajosas que chegam e falam, passa a máquina. Elas tomam a decisão da noite para o dia e já chegam querendo efetivamente terminar com a química. E essas são as corajosas. E as outras, não menos corajosas, não por isso, mas as que têm aí uma necessidade de tempo para entender o processo, para entender que cabelo é esse que é o natural delas. Então, elas vão cortando aos poucos e até chegar o grande dia que ela elimina a química. Então, o Big Shop, ele pode acontecer com cabelo muito curto ou com cabelo mais comprido. Tem a ver com a condição da pessoa de aceitar aquele novo momento. É, nós recebemos, Mabel, um vídeo aqui de uma corajosa, a Neuma. Vamos assistir o Big Shop dela? Vamos ver. Quem já teve dificuldade de se reconhecer quando se vê no espelho, vai entender bem o que eu quero dizer. Vamos contar hoje a história da Neuma, que aos 31 anos vai se ver pela primeira vez com seus cabelos naturais. Essa história é linda e eu quero que você confira. Meu nome é Neuma e desde os 11 anos de idade eu relaxo os cabelos. Eu nunca tive um padrão de beleza, de identificação comigo mesma. Eu sempre buscava um cabelo liso, um cabelo domado. Então, eu sempre utilizava os cabelos presos. Isso foi desde os 12 anos até os 25 anos de idade, que foi quando eu comecei a fazer escova e prancha no cabelo. Só nesse momento que eu usei meu cabelo solto, eu sempre utilizava ele preso. E nunca tinha uma identificação comigo mesma. Eu sempre estava buscando uma outra identidade, uma outra pessoa. Foi só a partir dos 27 anos de idade, quando eu tive um problema de identificação de autoestima, de ter autoconfiança comigo mesma, que eu comecei a buscar o cabelo natural. Que eu decidi entrar para a transição capilar. Então, eu estou na transição capilar há 8 meses e hoje eu decidi fazer o Big Shop. Já avaliei o cabelo da Neuma e, embora já tenham se passado 8 meses desde o último relaxamento, ela deu continuidade às escovas e prancha. E isso atrasou muito o processo de liberação do próprio cabelo. Ou seja, o cabelo que estaria aí totalmente livre de química, você não consegue perceber, porque houve esse alisamento térmico. E olha a situação, Mabel, da Neuma aí, né? Você falou muito bem. Já tinham passado 8 meses, mas aí estava ali na prancha, na escova, né? Exato. Alisando ainda no Babyliss e isso dificultou muito, né? É, porque as pessoas confundem muito a questão do alisamento associada só à química, mas existe o alisamento térmico também. Esse processo de tração da escova, mais o super calor da prancha, faz com que o cabelo também alise. Então, vocês ficaram aí querendo ver o resultado da Neuma? Eu também quero ver, mas é daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Porque agora, deixa eu dar uma dica aqui para você, como anda a sua saúde auditiva? Hã? Hein? Como assim? Aumenta o volume. Não estou escutando nada. Gente, procurem agora mesmo a Tati Guedes, lá na Sonorità. O telefone está aí na sua tela. Está funcionando hoje. Liguem hoje mesmo. 9-987-2006. 9-987-2006. Liguem agora mesmo e fiquem comigo, porque daqui a pouquinho eu volto. com a Mabel Garcia, mostrando aí o resultado da Neuma. Ô, Neuma corajosa!